A Hush & Clean Up quer aumentar a produção de navios e tem em vista pelo menos mil rios, que são considerados os mais poluentes do mundo. Embora a organização já esteja a remover resíduos plásticos dos oceanos e a transformá-los, também possui um pequeno número de embarcações fluviais que trabalham com o problema da poluição na sua origem. A organização tem atualmente três barcos que trabalham na recolha de resíduos plásticos em rios na Malásia, Indonésia e República Dominicana. Agora, um quarto veículo está pronto para funcionar no Vietnã, contudo, sofreu alguns atrasos e deverá ser lançado no início do próximo ano. Os interceptores são ancorados ao leito do rio e usam uma longa corda flutuante para conduzir o lixo para uma abertura que se localiza na sua frente. Os sensores que estão colocados no navio alertam os operadores locais quando os depósitos precisam de ser esvaziados e, em seguida, o lixo plástico é encaminhado para as instalações locais, para que seja feito o seu processamento. A Hosh & Clean Up usou dados dessas primeiras operações para melhorar o projeto da próxima ronda de navios, por isso estes deverão ter novidades a nível de transporte e na capacidade de recolha do lixo. A Hosh & Clean Up usou dados hoje em dia。